Insegurança, medo, alegria, paz e emoção Tudo ao mesmo tempo, um só coração Eu tô há tanto tempo procurando alguém E a dar a mão fica difícil acreditar Então que tudo que sonhei e que pedi em oração Está ao lado meu e percebeu É hora de viver Olha pra mim, pode enxergar Todo amor do mundo eu vou te dar A solidão vai procurar Outro coração pra se abrigar Olha pra mim, deixa eu te ver O meu coração quer entender De onde vem tanto querer Somos aliança, céu e fé, eu e você Insegurança, medo, alegria, paz e emoção Tudo ao mesmo tempo, um só coração Eu tô há tanto tempo procurando alguém Pra dar a mão Fica difícil acreditar Fica difícil acreditar Então que tudo que sonhei e que pedi em oração Está ao lado meu e percebeu É hora de viver Olha pra mim, pode enxergar Todo amor do mundo eu vou te dar Todo amor do mundo eu vou te dar A solidão vai procurar Outro coração pra se abrigar Olha pra mim, deixa eu te ver Meu coração quer entender De onde vem tanto querer Somos aliança, céu e fé, eu e você Eu e você Olha pra mim, pode enxergar Todo amor do mundo eu vou te dar A solidão vai procurar Outro coração pra se abrigar Olha pra mim, deixa eu te ver O meu coração quer entender De onde vem tanto querer Somos aliança, céu e fé, eu e você 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 Somos aliança, céu e fé, eu e você, eu e você O que é o que é o que é?